Marcelo Moreira, por gentileza, parece que tem mais gente do Corinthians que foi ameaçada. É isso mesmo ou não, Marcelo Moreira? Datena, quem confirma essa informação agora pra gente, informação quentíssima, é o próprio doutor César Saad. Mensagens através das redes sociais endereçadas aos atacantes William e Jô, o lateral Fábio Santos, o meia Paulinho, o próprio presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves e o ex-presidente Roberto de Andrade, mas é uma pessoa que já foi identificada e também deve ser intimada. Essa é a moda pega, né doutor? Boa noite, voltando aqui com o Datena ao vivo. Isso, Datena, exatamente. Nós identificamos outros atletas do Corinthians que foram alvo dessas ameaças e nós já identificamos também outros perfis que estão proferindo essas ameaças, então a nossa unidade de inteligência aqui também já está identificando esses outros criminosos. Datena, o doutor Saad está na sua escuta. Só pra avisar quem está fazendo ameaça que a polícia já está descobrindo quem é vocês, só isso. Quero ver se vocês vão continuar bravões do jeito que vocês são. E a ameaça de morte, como a gente ouviu aqui, é um crime gravíssimo, gravíssimo. Depois cai na polícia, não, a gente estava brincando e tal, mas é um crime grave, 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 grave. Entendeu? Quem é que está na lista, por gentileza, doutor? Além do Cássio e do Gil, quem é que está na lista? Datena, tem um áudio, uma mensagem, onde são citados os jogadores, o Jô, o William, o presidente do Ilho, Fábio Santos, Paulinho e o ex-presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Não, o Roberto de Andrade não é ex-presidente, desculpa, Datena, ele é diretor de futebol. O Gilho, né? O Roberto de Andrade. Mas o do Ilho também é ameaçado também, não é? Parece que o do Ilho também é ameaçado. Parece que o do Ilho estaria na lista também. Exatamente. Mas, enfim, além daquele cara que ameaçou, que tem aqui, vamos ouvir a ameaça de novo? Tem outros caras ameaçando também? Vamos ouvir primeiro o áudio aqui, que nós demos aqui, que é uma calamidade, é de uma torpeza, você xinga a esposa do Cássio, isso é lamentável, tem que botar na cadeia esse tipo de gente. Põe na tela. Saquei, irmão. Então faz assim, cara. É, você avisa pra ela que nós vai encontrar ela. Ela, o marido dela, vagabundo. Tá? É que não tem fã de Cássio não, tá, irmão? Isso aí foi só uma... Tá ligado? E é o seguinte, quando nós encontrar, nós vai esculachar. Você entendeu? Recado tá dado. Nós tá na caça. O pede pra sair, eu tá ligado. Você entendeu, meu parceiro? Pode mostrar pra essa p*** aí, essa Maria Chuteira, filha da p***, que tá usando o dinheiro do nosso Corinthians. Entendeu? Que agora o chicote vai estralar. Entendeu? Ou esse vagabundo pede pra sair, tá? Ou a coisa vai ficar mais embaixo aí. Você entendeu? Pode mostrar aí, fio. Pode mostrar essa p*** aí, o recado que nós tá dando aí. Você entendeu? Forte abraço. É questão de tempo. Não sei o que nós vai fazer. Matar eu não sei. Entendeu, mano? Vai achar e esculachar. E pode avisar que nós tá fechado com o português aí. Entendeu, fio? Nós tá fechado é com o português, né? Com o vagabundo paneleiro não. Você tá entendendo? Esse recado vale pra todos aí. Pra todos. Pra todos. Nós tá na caça. A melhor nós encontra. Relaxa. Relaxa. O recado vale pra todos. Você entendeu, filhão? Já pode repassar aí que o do Gil nós já tá quase encontrando. Já tá? O do Gil já tá quase no pente já. Tá bom, filhão? Relaxa. Mas o principal é desse vagabundo aí. Tá? O principal é desse vagabundo do Cássio. Bom? Então fique em paz aí, filhão. Nada contra você. Nada contra a sua pessoa aí. Entendeu, mano? Mas a caminhada é essa. Nós é tudo pelo Corinthians, filhão. Relaxa. Bom, entendeu vagabundo e malandro? Você que é vagabundo e malandro. Tudo pelo Corinthians é uma ova. Primeiro que você tem que limpar a boca pra falar do Corinthians. E limpar a boca pra falar de um dos maiores ídolos do Corinthians em todos os tempos. E de um baita ser humano. E ele ameaça todo mundo. E esse tipo de crime dá cadeia, doutor? Datena, além, na verdade, do crime de ameaça, eles estão exibindo arma de fogo. E especificamente o jogador William, eles falam que ele terá o carro dele incendiado. Então, com certeza, esses crimes, porque eles não vão ficar só na ameaça, né? Se eles forem praticar tudo o que eles estão falando, com certeza são crimes que dão prisão. Mas eu queria aproveitar aqui o espaço. Você é nosso amigo, é amigo da polícia. Assim como eles falaram pro jogador, que ele fala, nós vamos achar. Então, a polícia também vai achar eles. Nós também vamos achar eles. Doutor Saad, independente disso, já tem escrava de proteção para os jogadores mais ameaçados, diretores e família, principalmente? Porque ninguém consegue dormir em paz, né? Exatamente, Datena. Imagina, é inadmissível. A cobrança no futebol, ela existe. As torcidas têm espaço para conversar com os atletas nos clubes. Mas ameaçar a família, exibir arma de fogo, isso é inadmissível. Apologia ao crime. Isso já passa da cobrança, já passa do esporte. Exibir arma de fogo é apologia ao crime. Entendeu? Agora, ameaça é uma das coisas mais vices que alguém pode enfrentar. Eu já fui muito ameaçado de morte a vida inteira e, graças a Deus, foi esse monte de vagabundo que não vale nada. Eu nunca tive medo de morrer, mas a família fica desesperada. Os caras perdem o chão, tem criança, tem mulher. Esse é um grande detalhe. Não tem coisa mais covarde do que ameaça. Estão identificadas já essas pessoas, doutor, ou não? Datena, a gente está aguardando a unidade de inteligência aqui informar a DRAD. Agora, nós já encaminhamos esses novos perfis que também ameaçaram. Mas hoje, com certeza, a Polícia Civil já tem o nome desses criminosos. Tomara que conduza direto para a cadeia e vão ter que se explicar. Chega aí, como disse a doutora Ivalda, vira tudo tchutchuca. É bravão, mas vira tchutchuca a hora que chega na delegacia. Não é? Exatamente, Datena. E aproveitando, até como você tinha falado anteriormente aqui na nossa conversa, o presidente da torcida organizada, da maior torcida do Corinthians, do Gaviões da Fiel, entrou em contato com a gente aqui na delegacia. Eles estão colocando também a disposição para nos ajudar, porque estão usando o nome dos Gaviões da Fiel para utilizar nessas ameaças. Esses caras têm que ter mais medo dos caras da Gaviões da Fiel do que da polícia. Ficar usando o nome da Gaviões da Fiel, os caras têm que se cobrir mais por causa da Gaviões da Fiel do que da polícia. Porque a polícia vai lá ser legalista. Agora, a Gaviões da Fiel, usando o nome para passar para o bandido, não sei se os caras vão aguentar isso de boa, não. Aqui é Corinthians, velho. O Corinthians não tem vagabundo, nem bandido, nem criminoso, não. Não existe isso, não. Lava a boca para falar o nome do Corinthians e lava a boca para falar o nome desses jogadores e familiares, porque isso é inaceitável. Boa sorte, então, porque competência lhe sobra, doutor, para pegar esses bandidos aí. Obrigado, Datena. Um abraço. Um abraço grande ao senhor.